Música de introdução Fala aí galera, beleza? Gamer de PC Low. Hoje eu estou fazendo um teste no Batocera, num setup que eu consegui recentemente. Vou mostrar aqui para vocês as configurações. Se bem que é só mostrar parcialmente elas, né? Ele é um Core 2 Duo E7500, 2.93 GHz. Tem 2 GB de memória RAM, DDR2-667. O plaquinha de vídeo é NVIDIA 7200GS. Aí eu vou deixar na descrição o setup completo aí para vocês. Aí eu vou deixar essa imagem pronta, eu vou deixar na descrição talvez. Aí, na descrição não, no primeiro comentário fixado. Aí eu já vou adiantando. Eu testei meia cota aqui, mas ele pega bem ruimzinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ou ele pega com bug na tela, ou pega com lentidão. Enfim, ele pega com vários probleminhas, né? E bem lento. Eu acho que a nossa questão da Nintendo é por causa de 2 GB de RAM. Aí eu não consegui baixar, aliás, configurar a bezel do lado para ficar em 4x3. Aí fica sem nenhuma borda do lado. Olha lá. É tudo bugado. Vou começar a fazer uma gameplay aqui desse jogo. Para vocês verem. Ah, controle, peck. Não, não. Beleza. Ah, eu estou usando o controle que eu tinha feito no unboxing. Vou deixar aí na descrição para vocês. Que é o AT9156. Vou colocar aqui no time trial. Nossa, está bem lento. Mas acredito que seja muito pelo... Tem tudo bugado também. Por causa do 2 GB de RAM. Aí eu tentei procurar... Outros emuladores do... Do batom. Ixi, eu estou cagado. Do batom Cera+. Esse aqui aparentemente já é mais limitado. Não sei se... Olha, está todo zoado mesmo a imagem. Ah, começou? Cadê? Ah, nossa, bem lenta. Ah, pera. Ah, estou usando o controle que eu já comentei. Nossa, está bem ruizinho, viu? É, bora testar outro game aqui, que Neo4 não vai ser de jeito nenhum. Neo Geo. Ah, já tinha deixado aqui no SMK vs Captain Chaos. Não sei se eles de alguma forma deixaram a Bezel, porque eu acho que ele é mais legal. Mas como é só com o teste mesmo, não tem problema nenhum. Beleza, coloquei a ficha aqui. É, Neo Geo já pega mais de boa. Acho que para máquinas que não trabalhem com gráficos 3D, né? Tipo, PS1 para baixo. Provavelmente 100% de boa. Beleza, entra aqui. Como é que corta? Ah, tá. Vamos aqui. Mostra para aqui. Nossa, meu Deus. Mostra para aqui. Quem manda é você. Ó, Gilson. E a joga aqui é bem legal, viu? Ah, sim. Consegui. E Neo Geo já está funcionando super bem. A única coisa que eu me incomodou um pouquinho é essa borda preta do lado, que eu não consegui resolver. Nossa, meu Deus. O que foi isso? Ah, consegui fazer o combo e ela defende. Ah, já era, Fih. Tchau. Aqui você não tem vez, não. Olha o sagat. Mas então, é que eu não comentei. É um setupzinho simples. Ele suporta até 4 GB de memória RAM, se eu não estou enganado. Mas como eu não tenho aqui para testar 4 GB. Tchau. Tchau. Vou testar o game agora. Vai estar funcionando super bem, considerando que é 2 GB de RAM. É que o Core 2 GB dá uma boa velocidade, né? Deixa eu ver aqui. Não tem Tekking? Vem quais jogos tem aqui. Eu acho que está em uma pasta separada do Tekken Go Fighters. Vamos ver aqui o Nintendo 8 Beats. Aqui provavelmente vai funcionar de boa. Vou testar só um game aqui, só para mostrar o desempenho aqui para vocês. Vamos ver o que tem. Aqui, que não se vai passar errado aqui. Vamos testar esse Batman aqui, que é bem legal. Provavelmente o Nintendo 8 Beats vai pegar perfeito, né? Que levinho. Só me incomoda essa imagem esticada. Um pouco. Beleza, vamos lá. É, perfeito. Opa. Sai daqui, mano. Eu sou o Batman, velho. Você está tirando eu? Ele está bem fluindo. Bem fluindo mesmo. Eita. É, dá para jogar assim até o final de boa. Nossa, pensei que o bicho ia passar. E esse game aqui é bem legal. Eu vou usar ele no console real. Na verdade, é um home clone, né? O Dino Vision. E ele é bem, bem difícil. É que eu estou no bando bastante aqui, né? Essa primeira fase é bem... Melzinho na chupeta. É igual tirar doce de criança. Aí, ó. É, está perfeito. Pegou o... É, 100%. Praticamente, não tem nenhum o que dizer. O jogo é muito levinho, muito pequenininho do Nintendinho. Então, vou dar esse talto aqui agora. Então, só que não ficou muito longo. Eita, errei. Entrei de novo no game sem querer. PC Engine. PSP. Ah, é Minis, né? É o Webbirds. Vamos testar para ver se vai dar legal. Ah, certo, não foi? Vamos ver aqui se tem... Vamos falar se tem uma opção. Ah... Jogo. Opções de jogo. Aí, aqui embaixo, se eu não me engano, opções avançadas. Deixa eu colocar aqui em PSP. Ah, tá, ó. A taxa agora vai. Vamos ver. Ah, não. PSP 1. Vamos testar o passeio da Né. Acredito que o PS1 jogos aí vai pegar de boa. Talvez até 3D, dependendo do... O remodel do PS não é bem otimizado. Mas, vamos testar aí. De qualquer forma. Beleza. Começou. Vou deixar um pouco baixo de volume desse jogo aqui pra... Não ter problemas com direitos autorais. Ah, se bem que não... Aparentemente, tá sem música de fundo. Acho que é ripado esse... Esse jogo. Ripado que eu digo é... Tá cabendo... Dentro da ISO, pra não ficar muito grande. Eles tiram o som do jogo. Que é uma das melhores partes desse, pelo menos. Olha lá. Ele funcionou o... O áudio e... Aliás, os efeitos mais funcionam a música. Pra entender, né? Ah, mas tipo assim. Aparentemente, já pegou de boa. Quase que perfeito pra falar. É, ó. Olha lá. Não tem nem a voz da do Glyde. É, não dá pra pular, aparentemente. Aqui é uma... É todo narrado esse diálogo. Deu pra ver que, aparentemente, funcionou bem esse game. Só não... Se tá ripado, se entraria a sonora, eu teria que colocar a ISO completa, né? 32x. Vamos testar aqui um game no 2x. Porque, como ele tem gráficos 3D, vamos ver se vai rolar bem. Mortal Fighter, né? Porque é de lei. Tem que testar sempre. Hum, aparentemente, até aqui tá legal. É, perfeitinho. Acho que é bem legal esse simulador também. Não tem muita novidade, hein? Nossa, o que foi isso, mano? Tá doidão, é? Nossa, eu nem perdi já. Será que, mano? Aí sim, já era, filho. Beleza, bora testar pro game aqui. Fica muito longo o vídeo, né? Porque já tá ficando. Aqui é o SG-1000, certo? Isso. Super Nintendo, bora testar alguma coisa de Super Nintendo. É que é que eu não sei como que faz pra... Aqui, ó. É mais fácil colocando na letra. Pra encontrar o jogo. Vamos testar o Contra 3, que eu sempre testo. E é legal que minha bezel vem tudo... Às vezes eu não faço fotinho do jogo, vem bem detalhado. É uma imagem de 32 bits, no caso, né? Do... Do Batocera. Aí sim, hein? Clássico Contra 3, hein? Ah, essa aqui não tem nem muita novidade, né? Ia pegar perfeito. Aparentemente tá pegando melhor que no... No próprio Super Nintendo mesmo. Perfeitinho, hein? Nossa, meu Deus, já morri, mas tudo bem. De boas. Quem sabe que o jogo é difícil... Tá ligado que... Perder vida nesse jogo, que é um 2, né? Principalmente nesse começo, que tem muito inimigo. Ah, mas é super jogado. Vamos testar um jogo de chip especial. Porque esse geralmente dá problema. Star Fox Revisão 2. Vamos ver se vai funcionar legal. É, a opção tá bom. A opção tá muito bom. Ixi, ia colocar direto no game. Mas já foi dando o meu treinamento. Ah, aparentemente tá perfeito. A opção tá pegando super bem. Passar pelos anéis aqui. É, aparentemente eu falei que tá funcionando muito bem. Mesmo o Super FX sendo mais exigente. Beleza, bora testar outro game. É, aparentemente o Super Nintendo tá pegando super bem. Backtracks. Vamos dar um Reconver bem todos aqui, provavelmente. Usa o Game Boy Advance, tudo. Aí sim, agora chegou no bom aqui. Tick and Go Fighters. Vamos testar Plus aqui. Ah, não. Não? Vamos testar o 2003, será que no 2003 normal, então? Não? Hum, que coisa, não? Vamos testar, mudar o... Vamos tentar pelo menos o 98 normal, vamos ver se vai. Aí sim, foi. É, tem que fazer uma pegada boa, porque o... O SNK VS K.K.Us funcionou. Eu acredito que o 2002 funcione também, mas a versão original. Nascer uma versão modificada talvez seja incompatível. Opa, tomei a Shiro. Nossa, nem eu sempre estou fazendo aqui, que brisa. Ah, perfeito, né? Bora passar outro game aqui também, ver o que tem mais aqui. Super Marios. Ah, os games do Mario, né? Acho que só do Nintendo 64 não vai ficar legal. Vamos testar o Mortal Kombat. Os caras nem sei se quero colocar nas versões maiores, né? Vamos testar o Mortal Kombat 1 de arcade. Eita, aí sim. Escolhi o Van Damme. Escolhi o Van Damme. Ah, esse aqui é no lugar de eu pegar também, né? Ah, esse aqui é assinante pra pegar também, né? Esse jogo está pegando muito bem a resolução, como está bonita. Esse é o remake agora desse game? Eu lembro que na época nós preparamos o cara dava o chute e combava nesse frente chute. Sai daqui, mano. Você está atirando o R. Nossa, vai comba com esse negócio aí, mano. Que droga. Ah, o R é botão de defesa aqui. Tchau. Super perfeito. Street Fighter. Nossa, cliquei direto aqui sem querer. Street Fighter Alpha 2, 3. Vamos testar o Street Fighter 3, a terceira versão, porque ele é mais pesado, né? Não. Certo. Tentar mudar aqui. Opções avançadas. Ah, aqui é o Street Fighter, né? Vamos ver. Testar o FBA 2X. Vamos ver se vai. Hum, também não. Deve ser outro problema. Testar o Street Fighter 2, então. Ah, mas esse equipamento vai pegar de boa. Ah, também não. Vamos mudar a mão novamente aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Tinha mais opções, ó. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui, então, ó. Ah. Vamos testar esse aqui. Eu acho que só... Ah, tem mais uma opção, né? Beleza. Acho que esse 078 Plus vai funcionar. Vamos ver. Vamos torcer os dedos, né? Quem sabe? Hum, não. Ah, vamos testar o Alpha, então. Quem sabe, né? A nossa, o Street está difícil de conseguir fazer funcionar. Ah, Street Fighter. Vamos ver aqui. Libreto. É, não tem muitas opções aqui para escolher, né? Não tem mais. Vamos pensar isso aqui. Deve ter uma configuração correta para escolher o emulador certo. É, não. Não foi. Depois eu tento fazer novamente. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Aqui os Zeldas, né? Da Game Boy, Game Boy Color. Super Nintendo. Eu só não vou iniciar aqui porque geralmente sempre tem uma introdução demorada nesses games. Firefox. Open Bar. Open Bar. Esse... Firelight Focus aqui é tipo... Navegador de internet, literalmente. Open Bar. Aí, Search Chaves. Aqui é vários... Como eu posso dizer? É, tipo, briga de rua feito por fãs. Essa engine, hein? Ó, do He-Man. O que é essa do He-Man? Aparentemente funcionou. Ah, sim ou não? Não apareceu nada na tela. Bugou? Certo. É, vamos reiniciar esse aqui. Beleza, galera. Voltando aqui. Travou aqui no... Nesse game aqui do He-Man. Eu ia testar de novo, mas melhor não. Tinha que reiniciar a máquina, né? Aí aqui são jogos arcades, né? De vários tipos, vários gêneros, né? Vamos ver o que tem aqui. Só que aqui no caso são variações, né? Tem arcades mais antigos, né? Arcades mais novos. Tem Tetaro Gaslin, jogos X-Men. Jogos de luta da Capcom. Que não funcionaram lá no... Noutra parte aqui, mas... Vamos ver o que tem aqui. Vamos testar então o cardinato de dinossauros? Eu acho que não vai funcionar. Devido a alguma configuração. Porém, entretanto, né? Vamos testar, né? Pode dizer que testou. Ou aí sim, aí foi. Ah, é que esse aqui... Escolheu o Mustafar, né? Aquele é o melhor. Porque o ZZF Alpha é o CPS 2 e o CPS 3. Aqui é o CPS 1. Funciona mais de boa, aparentemente. É. Vai funcionar perfeito esse aqui também. Mustafar, além dos fliperones. Favorito de todos nesse jogo. Ah, perfeito. Dá até pra jogar até o final assim. Não que o game em si seja muito pesado. O emulador também, mas... Mas tá super jogável, né? Nossa, que louco. Cheguei aqui na bica. Você tá tirando maluco. Você também, mano. Eita. Testão contra mim? Eita lasqueira. Ah, agora é o negócio pro louco, mano. Tchau. 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 Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, meu demo. Ainda bem que deu tempo pra pegar a arma. Pera aqui, maluco. Você também. Ah, moleque. Clássico aqui dos fliperamas, hein? Esse aqui é dos bons, hein? Primeiro grande boss aqui do Cardillac Dinossauros. Engraçado que nunca ficou forte desse game aqui pra nenhuma plataforma, né? Eu acho muito interessante isso. Um game tão popular e tão divertido assim na época. Tudo bem que tem a questão dos direitos autorais aí do desenvolvedor, né? Desenvolvedor não, não. Porque é baseado em uma HQ, né? Esse game. Que tem a... Acho até uma série animada, se não estiver enganado, do Cardillac Dinossauros. Né? Algo criado pela Capcom do Zero. Então acho que... Ia ficar muito caro adaptar talvez por isso. Não sei, hein? Por quê? Nunca parei pra pesquisar exatamente. Mas acredito que seja isso. Ah, então se é desse então. É. Vocês viram aí como funciona super bem o Cardillac Dinossauros. Como tá ficando meio longo aqui o game, vamos... testar mais alguns games aqui pra poder encerrar o vídeo. Ah, o 2600 aqui. Provavelmente perfeito. O 5200 também, que é basicamente o Nintendinho. Atari 7800. ColecoVisio. Chromecom Computer, né? Que é o Disk System. Game Gear, Game Boy. Game Boy Advance. Vamos ver aqui esse aqui, se tá legal. Underground. Ahn... Underground. Esses aqui são todos 3D, se não me engano. Agora, qual o melhor desses? Ah, Monster Wanted. Vamos no Underground 2. Oh, a introdução clássica é do Game Boy. Logo clássica da EA. Isso aqui na época do Game Boy Advance era o... Quase reposicionário, quem jogou assim na telinha do Game Boy Advance sabe como era legal esse game. Tudo bem que... Acho que vou ter que abaixar um pouquinho a música aí para os direitos autorais, né? Mas tudo bem. Mas tipo, um game 3D assim nesse nível no Game Boy Advance não parece muito hoje em dia se olhando assim, mas... Quem que teve a... A felicidade de jogar isso aqui na época sabe como que era revolucionário. Nossa, meu, que carro que escorrega. Talvez na gravação não fique tão bonita a imagem, mas na tela do Game Boy, isso aqui era... Era outro nível. Meu colega tinha... Ele tinha um PS2 e... O Game Boy Advance tinha umas fitinhas, né? E eu lembro que tinha algum... Eu só lembro qual que era. Era... Era... Era algo... Tipo... É quase inimaginável na época do Game Boy Advance, pelo menos. Ah, não dá para mudar a câmera assim para essa traseira. Ou não, não sei. Acho que não. Mas então... Nossa, como é difícil. Mesmo com as setas mostrando o caminho é meio difícil. Hoje em dia parece até... É... Difícil de imaginar que isso aqui foi um... Um grande jogo na época e tal, mas... Realmente. Jogaço. Só quem teve a experiência na época mesmo. Claro que... Na época do Game Boy acho que todo mundo só queria jogar Pokémon, né? Para falar a real. Mas sempre tinha esses joguinhos assim... Bom para caramba que... Que o pessoal gosta. Aliás, o pessoal não. Todos, né? Acho que... Quem jogou isso aqui no Game Boy Advance... Game Boy Advance... Estou me enrolando tudo hoje com as palavras. Teve um... Literalmente um privilégio. Uh! É... Beleza. Para testar mais um game aqui. Já está com meio grande a gravação. Game Boy Color. Poderoso Jaguar. Será que o Rayman vai funcionar? Bora testar. E para quem não sabe... O Rayman acionou o Atari Jaguar. Esse... Esse console meio bizarro aí da Atari. Se bem que... Eu teria vontade de jogar os games... Teria não. Tenho até a vontade de jogar os games dele. Só que... Geralmente o emulador não pega muito bem. Ele... Falar como está lenta. Então... Só no hardware real. Mas... É quase... Inviável, né? Pelo preço e pelo... Pelo preço e... Difícil... Acessibilidade, né? Um console que vendeu pouco... Muito provavelmente... Eu não parei para pesquisar. Está caro também o... Os games dele, né? Começou? Vamos ver. É... Está bem... Bem bonito visualmente, mas... Aparentemente está bem lento. Eu estou com a impressão que... Não está bem ajustada na tela. Tive a impressão de ter visto um... Meio cortado ali a... A imagem no início. Bem bonito, viu? Visualmente. Pajos, né? Os 64 bits do... Do Jaguar. Ah... Qual que é a taca? Acho que nenhum aqui. É, galera. Vou trocar outro game aqui. Porque não tem muito o que fazer nesse. Está muito lento. Links. Portátil da Atari. Mami. Olha lá. Que são vários... Jogos arcades, né? De vários tipos. Aqui tem bastante coisinha, viu? Esse aqui é o que? X-Men, esse aqui? Cadê? Ah, tá. É o... Dead Duds vs Dragon Ninja. Mas anos 90... Aliás, anos 80 aqui. Isso não tem como, né? Batman de Arcade. Ah... Vamos testar esse aqui. Big Run. Ah, Sony Lamei 3 nesse jogo. Aí, ó. Ah... Ah... Qual que acelera? Play. Play aqui. Ah... Nem acelera. Até precisou não, mas... Não tem um botão de acelerar. Vai entender, né? Eu tava reparando que na hora que eu fui configurar. O R2 e o L2 no controle. Não selecionou não. Fiquei sem entender, né? Mas... Tudo bem. Olha, várias gerações de jogos de cliperama, né? Fora do Neo Geo e da CPS, no caso, né? Beleza. Bora testar esse aqui. Mais um setupzinho. Dá pra fazer um multijogos legal. Coloca-se... Oito... Ou oito, não. Quatro gigas. DDR2 800 e... Eu não diria nem a questão da plaquinha. Eu acho que a plaquinha de vídeo dá conta, mas... Eita! Ah, essa aqui é bem das antigas, né? Eita! Anos 80... Anos... Começo dos anos 90, talvez. Não, anos 80. Não sei se está funcionando corretamente. Ah, se bem que é bug challenge, né? Então é literalmente no... Nas areias aí, né? Ah, tem que seguir aquele negócio ali no meio, piscando. Nunca tive que falar desse game aqui. Bora testar outro game aqui, porque já está ficando meio longo o vídeo. Master System. Mega Drive. E bora finalizar com Mega Drive, né? Vamos ver quais jogos que tem aqui. Advanced... Não... Ah, mas está um game legal aqui. Vamos fazer um teste para encerrar. Não sei se é Lisa Dragon, que é um clássico aí do Mega. Provavelmente vai funcionar perfeito o Mega Drive, mas... Não tem nem muito... Não é muito pesado bem, né? Os games do Mega, né? Eu sei que isso aqui é um clássico do Mega. Eu não cheguei a jogar na época do Mega, né? Descobri depois, né? Em vídeos da internet aí, na... Ainda é para dar na House, inclusive. Achei bem legal, mas... Nunca consegui parar realmente assim para jogar. Acho que já cheguei a experimentar em outra ocasião. Nossa... Meu Deus, que é isso? Ah, certo. O que eu faço aqui? Ah, não sei. É bem difícil, mas parece ser bem legal. Bem a cara do Mega Drive. É, galera. Fiz um teste aí no Battle Cera. Vou deixar as configurações do PC na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Poder deixar um like. Se inscrever no canal se não for inscrito. E... bom divertimento! Faz tanto arquivo aqui no momento. Pode, fin de tudo ir embora, tanto franc Melba. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí a... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.